É bárbaro, Parintis? É fabuloso. Você tem uma ilha na fronteira do Pará com o Amazonas. Então, se você for de avião de Manaus pra lá, uma hora de avião. Se você for de barco, 24 horas. Ou seja, longe. Longe. Ela tem 100 mil habitantes. Pobre. Na época do festival, param iates fabulosos em volta dessa ilha e a população vira 200 mil. De 100 vai pra 200. Duplica. Um bombódromo no meio, fabuloso, com luz de primeira, som de primeira. Tecnologia gigantesca do governo do estado. 15 mil pessoas de vermelho, 15 mil pessoas de azul. Nós no centro, os neutros, os visitantes. E começa a ópera da floresta. Surgem carros alegóricos de 40 metros de altura. A batida dos índios. A beleza do povo, do mato. As onças, os tucanos, as araras. Aquela gritaria, aquela gente. Não pode morrer sem ver, professora. Não pode. Parintins é obrigatório no leque de emoções brasileiras. Parintins é obrigatório no leque de emoções brasileiras.